E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio da segunda temporada com o Napoli aqui no Modo Carreira, galera. Uma temporada onde iremos participar da Champions League, beleza? E teremos grana pra reforçar o time. E vamos começar aqui a temporada com aquela escolha de... Como chama? Competição de pré-temporada pra jogar. Não faz muita diferença isso aqui. Vamos escolher a que paga mais aqui contra Arsenal, Borussia Dortmund, Porto Sporting, Schalke, Benfica e Atlético de Bilbao. Então vamos começar aqui com o mais importante, galera. Quanto que a gente tem pra contratar na temporada, né? Vamos olhar aqui, ó. 86 milhões. 80 milhões mais ou menos. Não é muita grana, né? O ideal é vender alguns jogadores pra tentar reformular. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Abertura. Abertura. Se inscreva. E aí eu tenho propostas chegando aqui, se liga só velho, o Conte, nosso lateral esquerda base, pode ir para MLS dos Estados Unidos, porém por enquanto eu conto com ele como o reserva do Mendy, na lateral esquerda, tá ligado? Então, por enquanto ele não vai aqui, vamos segurar o maluco. E vocês lembram que a gente falhou na tentativa de fazer criar um Maradoninha aqui na base, beleza? Não rolou galera, não vai ter Maradoninha na série, a não ser que a gente contrate alguém para ocupar esse espaço, tá ligado? Um cara baixinho, bom de bola, meio atacante, argentino, jovem, quem poderia ser, maluco? Enquanto a gente pensa aí, olha só, vieram duas propostas por esse zagueiro Lazic, uma do Bahia e outra do FC Emen. Já aceitei as duas, a gente não precisa dele nem para ser reserva mais, tá ligado? E esse zagueiro Bruno aqui, também de 61 de over, ele recebeu uma proposta de empréstimo. Cara, que time copião, velho, o time copiou o escudo do Benfica e botou dentro do escudo deles. Que isso, que que é isso, velho? Nossa, isso deveria ser proibido, velho. Mas enfim, lembra, né? Lembra bastante, cara, vou aceitar aqui para ele ir para o empréstimo para lá, porque para a gente não faz a menor diferença. Se bem que é a última temporada, se ele for para o empréstimo, a gente não ganha nada e ainda perde jogador, né? Então, na real, vou recusar. Não serve para nada emprestar um cara na última temporada da série. Eu pesquisei todos os argentinos do game, galera, e achei um cara só, velho. Só tem um cara que pode ser aqui, tá ligado? Poderia ser o de bala, mas acho que um cara que parece mais ainda com o Maradona é esse aqui, cara. Esse aqui é o Barco. Eu acho que muitos de vocês que viram o último episódio até o fim já sabiam, né? O que que são as semelhanças, cara? O Maradona, nas minhas contas aqui, se eu não estou errado, chegou no Napoli com 24 anos, beleza? O Barco vai chegar aqui com 23. Os dois são meias atacantes, cara. O Maradona às vezes jogava mais para frente e o Barco um pouquinho mais para trás. Ou mais ou menos na mesma posição, cara. Bem atacante, beleza? Outra coisa, o Maradona tem 1,65 de altura. 1,65. O Barco tem 1,67. Então é praticamente igual também. Várias semelhanças aí, tá ligado? E aí, cara? Não tem como. Vai ter que ser o Ezequiel Barco. Vai chegar para jogar como titular no lugar do Havertz. E vai ser, sim, o nosso Maradoninho aí, cara. Vamos ver, né? Se ele conseguir jogar bem, ele fica de titular. Caso contrário, ele perde a vaga. Oferece um salário generoso aqui para ter certeza que ele não vai recusar, tá ligado? Pode ser aqui uns 80 mil, 100 mil de luvas. E aí, Barco? Beleza, cara. Então, o Barco se junta à nossa frota, entra no nosso navio e chega aqui para zarpar para águas profundas em busca de títulos. E tá aí, velho. O Barco é do Napoli. Mano, tô contente. Tô contente com essa contratação aqui. Espero que vocês gostem também, velho. Aí eu vou chegar aqui na numeração, galera. E vou desaposentar a camisa 10 do Maradona, beleza? E já dar essa responsa para o Ezequiel Barco. É uma responsa gigantesca. Eu vou dar pelo menos metade da temporada para ele se provar aí. Se ele não conseguir mostrar que merece, de repente a gente tira, bota ele na reserva. Mas vamos ver, tá ligado? Esse é o ideal. Transformar ele no nosso Maradona. Lembrando que o potencial dele é de 88, beleza? Então o cara evoluiu bastante ainda nessa temporada. Aí ele chegou por 38 milhões, beleza? Não foi um valor tão caro assim. E, bom, pena que ele não tem a face exatamente igual na vida real, mas tá sussa. O Lazic é daqueles caras que não quer sair para time menor, né? Então ele recusou o Bahia, recusou aquele outro time. Agora chegou mais uma proposta. Eu vou aceitar. Ele vai recusar de novo. Vocês lembram que o Andriê estava lesionado desde a última temporada, né? Tá voltando aos treinos agora. Então vai começar a temporada jogando normalmente. Caraca, o Mora contratou o Lindelof por 43 milhões. Mas olha essa aqui, velho. Milan contratou o Baili por 76 milhões lá do Valencia. Quem ganhou a Copa do Mundo? Espanha, mano. Que loucura, né? A final foi 2x1 para cima da Itália. Olha as propostas chegando, cara. A Fiorentina queria levar o E.A., né? Por agora é o GTI. Não é uma ideia maluca vendo ele, não. Mas por agora é o GTI, tá ligado? O Valencia quer o Mere. Não vai sair, cara. Vocês já tem dois goleiros bons, cara. O que vocês querem o Merezo na massa? Deixa ele aqui. Porém, o Stede Renan aqui, que é o Bahia, cara. O Bahia, eu sei que ele evoluiu até 80 e poucos. Mas ele não vai ter tempo de evoluir. Eu não posso treinar ele. Quando ele jogou, ele não foi bem, tá ligado? Então eu vou negociar e vou vender o cara. Acho que se eu pedir aqui uns 6 e 200, 300. Acho que tá suça, né? Eles pagam de boa. Pagaram, beleza. Bahiazão. Valeu. Falou. Também vou acertar uma proposta por esses malucos de cara. Esse goleiro aqui, velho. Ele tem 2 metros. É muito gigantesco o Calabrese aqui. Vou acertar uma proposta. Eu duvido que ele vai aceitar ir pra lá, mas enfim. 400 mil. A gente não vai usar ele mesmo. Até porque aquele goleiro Mariani lá, galera. Olha aqui, ó. Ele tem potencial acima de 90, lembra? Então, ele já tá com overall 71. Na real, acho que ele já chegou a 72 e deu aquele bugzinho que ele voltou pra trás, eu acho. Enfim. Se não chegou, chegou agora. Então eu acho que ele vai ser a nossa reserva pré-temporada, tá ligado? Se pá, não vou ter dinheiro pra contratar goleiro, não. Então ele fica de reserva. Ô, louco, mano. Ô, louco. Ô, louco, velho. Olha isso aqui, cara. O Manchester City, eles pagam mais de 100 milhões fácil pelo Havertz, galera. E a gente acabou de contratar o barco pro lugar do Havertz, né? Eu acho que o Havertz vai dançar, velho. Mas pro bem, cara. Pro bem, porque ele vai trazer muito dinheiro pro time que não tem dinheiro. A gente tá meio... A gente só pode contratar mais um, dois jogadores no máximo. Sem te vender ele, aí as coisas mudam, cara. Dá pra, pô, reforçar a zaga melhor, tá ligado? Eu acho que o Havertz será vendido, mano. Se o Pepe Guardiola tiver com os bolsos abertos, né? Tiver vindo, assim, na maior boa vontade de gastar dinheiro, torrar, fazer compras e tal. Quem sabe, hein? 142 milhões. E aí, Pepe? Fala, Pepe. Fala aí, Pepe. Ai, meu Deus do céu, velho. Os caras vão pagar muita grana, mano. Cara, bendito foram vocês que escolheram o Havertz ao invés do, sei lá, do Lingard pra contratar, né? Porque, olha o... Cara, a gente vai fazer um lucro absurdo com esse moleque, mano. Eles querem pagar 117, quem sabe um 125, mais ou menos, a gente não fecha. 129 com 5% de cláusula. Ai, eles querem pagar 125, velho. Ai, meu Deus do céu, quase 130 no Havertz, mano. Por favor, Pepe, aceita aí, aceita aí. 129 no Havertz, Pepão. Meu Deus, velho. É muito dinheiro, galera. Infelizmente, não tinha como segurar o Havertz. Não tinha. Jogou muito na última temporada, mas falou. Bom, enquanto a gente espera o Havertz se acertar aí com o City, velho. O Tutino recebeu a proposta do Genk aqui. É, o Tutino também não serve pra nada esse cara aqui, não, velho. Então, eu vou vender aqui, aceito essa proposta. Quase 4 milhões, beleza. Se for pra usar um desses atacantes ruins do banco, eu uso o Zampano. Lembra que o Zampano é melhor? E bom, galera, olha quem é que tá na tela de vocês aí. É o Havertz. Vai fazer o jogo de despedida dele. Ah, isso aqui, galera. É campeão da Europa League. O Napoli contra campeão da Champions League. O Atlético de Madrid, beleza? Vamos jogar aqui a famosa Supercopa da Europa. Jogando aqui a despedida do Havertz. A gente vai com o time titular da última temporada aí. Com o Merê, Mendi, Akei, Akanji, Ricardo Pereira em Dombeleza. O Benin, Havertz, Belotti em Sim, Lozano. Beleza? Só que a diferença é que aqui a gente vai ter a estreia do barco também, beleza? Aqui no lugar do Vinicius da Pose, infelizmente. Olha o goleirão Mariane aqui, cara. Tá com 72 de overall já. Rapidão. Ele vai se aproximando aí dos 80. Ele tá evoluindo muito rápido. E fica de boa como se fosse o... Como se fosse, não. Como o reserva do Merê para a temporada, tá ligado? A gente não precisa contratar ninguém, não. O cara tem potencial absurdo. Vai evoluir rápido. Vamos lá, galera. No lendário, 5 minutos tempo bom. Isso aqui é um jogo simples. Não conta muito, mas vale título. Na Itaça é sempre bom, velho. Olha aí. Essa entrada é bonita pra caramba. A arte dessa Supercopa da Espanha é muito louca. Os caras têm aí o Lacazette, o Griezmann, Lemar também. Cadê o foco no Havertz, cara? Olha aí, ó. O garoto. Prepara. Tá quase chorando já, velho. Uma temporada no Nápoles só, mas foi intensa, né? Foi a temporada, mano. Havertz jogou muito e agora vai seguir a vida aí como... Pô, uma das contratações mais caras da história, mano. 130 milhões praticamente não é qualquer coisa não, galera. Acho que é top 5, top 6. Jogadores mais caros de todos os tempos, tá ligado? É muito dinheiro. Não tem como recusar, não. Lá vem os malucos aí com o Lemar. Chegou, cruzou. Aqui, tira de lá. Olha o Belotão, já deixou no Lozano. Ih, Atlético. Mas já, cara. Mas já. Lozano não. Botou na frente. Pedalou. Entra por aqui. Atrás. Deixa. Pra que chega! A bola vai na trave, mano. Cacildos. Uma pausa aqui rapidão, galera. Pra vocês verem o time do Atlético, beleza? Oblak, Johnny Molson, Holgate e Fossu Mensah. Rodri, Van de Bic, Gelson Martins, Lemar, Griezmann e Lacazette. Lembrando que estamos em 2022 aqui, né? Por isso que alguns nomes aí já sumiram. Tipo, o Gordin deve estar aposentado. Veio esse cara aí. Gelson Martins chegou, cruzou. Mere! Os caras foram parar dentro do gol bem louco ali, véi. Vieram igual umas balas. Caíram igual um saco de batata maduro. E caso o Pereira botou... Todas as bolas estão vindo com o Lozano aqui hoje, véi. Lozaneira. Bela bola. No Imbudobelê. Chegou, cruzou. Olha o Havertz, meu Deus! Ia ser a despedida perfeita, cara. Um gol de bike na sua despedida. O Havertz perdeu, mano. Olha só. Caraca, ia ser assim sensacional, velho. Mere salvou, mas só metade, né? Ele salvou pra dentro do nosso gol, né? Que fez aquela defesa ao contrário. Enfim, o Griezmann meteu. Atlético 1, Napoli 0. Olha o Havertz. Jogador muito inteligente, deixando o Belotti. Ele é tão inteligente que parece que ele estudou naquela universidade... Como é que é? De Havertz. E... Indomelê pegou o Black. Ó, galera. Não vou ter coragem de tirar o Havertz na despedida dele, né? Mas eu quero botar o Barco em campo. O que eu vou fazer aqui? Vou botar o Barco no lugar do... Aqui do Zobinim. Aí eu boto o Indomelê aqui no lugar do Zobinim. O Havertz vindo no lugar do Indomelê. E o Barco aqui de meia. Lembrando que o Havertz, ele pode jogar aqui de MC, tá ligado? É tranquilo pra ele. Quer dizer, não aparece ali, mas é tranquilo. Ele já jogou assim. E o Barco aqui joga de meia também. Então tá susto. Vamos ver se ele estreia com gol hoje. Barco que tem 99 de aceleração, 85 de agilidade, 84 de pique, tá ligado? O maluco é rápido, driblador. Ele é muito bom, velho. Lacazette com ela dentro da área. Bateu pro gol. Mere salvou a gente. Já o Sol Martins. Mere de novo. Caraca, que bola, mano. Foi o Havertz que fez isso? Minha nossa, velho. Botou pro Lozanão aqui. Chegou. Lozano pedalou, puxou pra canhota. Bateu pro gol. Olha os caras. Meu Deus, que defesaça do Mere, velho. Tá brincando com a minha face, né? O Beretta. Deu um tiro de Beretta ali, mano. E meteu pro fundo da rede. Que golaço, bicho. Que golaço. Eu acho que esse cara nem existe na vida real, velho. Meteu um golaço ali. Caraca. Mere, ó. Fiz até cara de quem comeu coisa ruim ali. Coisa estragada, né? Maluão pegou. Eu não posso reclamar. Fiz 300 mil gols. Assim com o Insigne, né? Então, fazer o quê? Às vezes funcionava na frente. Às vezes a gente toma aqui atrás. Lozaneira passou. Ricardo Pereira no cruzamento pro Belotti. Oba, que vai buscar. Que isso? Que defesa, mano. Esse goleiro é muito bom também. Devolveu no Insigne essa bola. Insigne chega aqui dentro da área. Pode botar pra quem chega de trás. Belotti de carrinho. Olha o Havertz. Bolão pro Lozano. Lozano vai carregando. Passa, Ricardo. Ricardo chegou aqui. Ricardo cruzou de longe. Mais uma vez. Cara, o Havertz, ele quer se despedir com chave de ouro, né? Ele quer se despedir tipo assim. Ah, não. Vocês querem me vender? Beleza. Então, eu vou mostrar como é que eu sou bom. Tentou dois gols de bicicleta, velho. Não tentou nenhum gol na temporada inteira passada. Nesse aqui, um jogo, duas tentativas. Ah, não. Merê, 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 cara. Merê. Aqui salvou a gente aqui. Vai acabar o jogo, mano. Vai acabar. Infelizmente, é um título que não vem. Ricardo Pereira tenta o lançamento. Acabou. Perdemos. Cara, a gente não jogou mal não, tá ligado? Pra um jogo assim, estamos treinando. Jogadores enferrujados aí. Tá tudo sussa. A gente jogou bem até ok. O Block fez umas defesaças. Mas a gente perde o título. Na despedida do Havertz, que sai triste. Sai chorando. Poderia ter feito dois... Imagina um doblete de bicicleta do Havertz na despedida, cara. Pra ganhar um título pra gente. Seria incrível, né? Olha, o cara vai levantar a capitania. Quem que é esse aí? O Rodri? Não sei quem é. Enfim. Malucates levanta ali. Atlético campeão. Acho que essa faixa tinha que ser do Griezmann, hein, velho. Faixa de capitão. Ou do Block. Enfim. É, pode crer, velho. Pô, se o Havertz faz um daqueles, né? Seria lindo, cara. Seria uma despedida fantástica. Vai lá, Havertz, manda. Bum! Pra fora. Ó, chutamos oito. Eles cinco, beleza. E o melhor da partida para nós foi... Quer dizer, o melhor do jogo inteiro foi o Lozano. Apesar de não ter dado gol, né? Dado assistência, nem feito gol. O Havertz teve uma nota de 6.7. E o Barco, uma estreia bem discreta. Mal tocou na bola, né? Tá aí o Lemar com a taça, né? Melhor jogador dessa compet... Pô, melhor jogador da competição de um jogo. Foi o Lozano. E o Napoli vende a estrela Havertz para o Manchester City. 129 milhões, meu amigo. Sinto muito, cara. Não tinha como não vender. Acho que tá no top 6, top 7. Contratações mais caras da história do futebol. E agora a gente ficou como, cara? Olha só. Com 160 milhões pra contratar. Agora sim, tá ligado? No próximo episódio, a gente gasta essa grana. E uma coisa que eu, sim, quero manter... Olha só, velho. Camisas vendidas da estreia do Barco aqui, beleza? Mas antes disso, quem mais vendia camisa era justamente o Havertz, velho. Loucura, né, cara? Olha só. Enfim, ele era preferido da torcida também. Mas já era, já foi. Rendeu dinheiro e vai render contratações pra gente aí. Valeu, Havertz. Tamo junto, galera. Obrigado por ter assistido esse episódio. Foi mais curto com apenas um jogo, mas a gente teve algumas negociações aí, pai e tal. E aí eu tô fazendo mais curto, lembrando, porque... Nesse momento que vocês estão assistindo, eu tô viajando. Não tem como gravar. E aí tô gravando tudo antecipado, beleza? Tamo junto. Deixa o like pra ajudar a sério o canal, velho. Muito obrigado. Valeu por assistir até o fim. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho